Olá, pessoal! Tudo bom com vocês, meus amores? Acharam que eu não vinha, né? Hein, coleguinha? Ah, coitada! Coleguinha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Boa noite pra vocês. Eu tô numa correria, coleguinha. Hoje, pra mim, foi um dia corrido. Eu quero, primeiramente, pedir desculpa mais uma vez. Como eu sempre tô pedindo desculpa pra vocês, porque ontem eu não botei vídeo. Nós estamos aqui cheio de problema pra resolver e tá complicado o negócio, hein, coleguinha? Ó, graças a Deus, a Sedai resolveu hoje, essa noite, deixar cair água na minha caixa. Tá caindo uma água fraquinha, ó. Fraquinha, ó. Tá vendo aí, ó? Olha lá, ó. Mas tá caindo. Ó o maranjo, coleguinha. Eu vim aqui falar com vocês que eu tô feliz. Hoje, eu não fiz nada de Natal. Meus amores, não deu pra fazer nada de Natal. Muitos de vocês aí sabem que meu esposo tá fazendo biscatezinho, né? Graças a Deus por isso. Não está trabalhando de carteira assinada, mas não tá parado. Então, não é motivo de eu ficar triste, de eu reclamar. É motivo de eu glorificar e agradecer a Deus. Não agradeça a Deus só no meio das maravilhas, mas no meio dos problemas também. Mais uma vez, e quero agradecer a Deus. Hoje, não deu pra mim tempo de eu fazer nada, meus amores. Não deu tempo. Eu saí aqui, meu esposo conseguiu um... Já era tarde que ele chegou aqui e me deu um dinheirinho. Eu saí de casa, já era umas 3, 4 horas da tarde, já, pra comprar alguma coisinha pra dentro de casa. Pra fazer, pra amanhã, que é dia 25. Hoje, dia 24, pro dia 25, eu não vou fazer nada. Amanhã, eu vou fazer alguma coisinha aqui, não vai passar totalmente em branco. Bem simplesinho. O que eu vou fazer aqui, principalmente, por causa dos meus filhos, né? Que a gente fica preocupado por causa dos meus filhos, meu esposo. E eu vou fazer alguma coisinha amanhã. Mas, mas, coleguinha, eu não podia deixar de vir aqui pra desejar a você que tá do outro lado um Feliz Natal pra você. E o meu muito obrigado também por você estar aí comigo. Eu tô devendo uns vídeos aí pros coleguinhas. Eu vou cumprir, tá bom? Eu não esqueci o desafio que a coleguinha, que a amiga fez pra mim no canal dela. Eu não esqueci que eu vou fazer um vídeo de grátis agradecendo e falando o nomezinho de cada amiguinho aí que tem divulgado meu canal, falado do meu canal, através do seu trabalho. Eu não esqueci, eu vou fazer, coleguinha, tá uma correria danada. Mas, durante essa semana aí, a gente vai vindo colocando no lugar aquilo que tá faltando, tá bom? Ó, e eu quero aqui desejar a você um Feliz Natal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu lar. Coleguinha, acima de tudo, não se preocupa. O que importa na vida da gente é a gente ter saúde. Não adianta você ter fartura, ter muita coisa e você não ter saúde pra desfrutar. Então, eu desejo a você que tá do outro lado aí, muita paz também. Que Jesus Cristo possa, cada dia, se fazer presente na nossa vida, no nosso coração. Tá bom, meus amores? Dizer que eu amo vocês, que cada um de vocês que estão aí do outro lado são muito importantes pra mim. E eu não tenho palavras pra falar, só gratidão. A você que tá se inscrevendo, a você que tem assistido meus vídeos, a você que me atura, a você que fica aí comigo aí todo dia. Então, muito obrigado! Ó, beijo no coração de vocês. Muito obrigado mesmo, tá bom? Ó, tô preparada já, tô com cara de sono e eu tô preparada já, coleguinha, pra dormir. Hoje é um dia que a gente dorme cedo, amanhã outro dia eu também vou acordar cedo e mais um dia que a gente vai tá junto aí, tá bom? Ó, então é Natal, na festa cristão. Não, eu não sou boa muito pra cantar não, coleguinha. Sabe, às vezes eu quero dar uma de cantora, mas essa voz de taquara rachada é complicado, tá? Mas ó, um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus. E, e... Dê seu joinha aí, coleguinha. Tá bom, meus amores? Dê seu joinha, não esqueça de deixar o seu gostei pra mim, tá bom? E se inscreva no canal, porque se você não se inscrever no canal, eu tô lascada. Então se inscreva aí, você que tá do outro lado. Se você gostou de mim, se você se identificou comigo, gostou do meu jeitinho, esse jeitão meu aí meio doidete aí de ser, tá bom? Dessa realidade doida, então se inscreva no meu canal aí, ativa o sininho e compartilha o meu vídeo. E sejam todos bem-vindos e um Feliz Natal pra todos vocês. E fui! Tchau! Tchau! Tchau!